Viagens dramáticas de caça dos mestres da caça das estérvias. Há sucessos e há fracassos. O javale gritou e suplicou por sua vida. A presa foi arrancada sem piedade alguma. O que acontece quando cães selvagens... Roubam a presa da hiena. Você quer saber o que acontece? Por favor, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal... Para assistir a mais vídeos da vida selvagem. E agora, junta-se a nós para assistir... Momentos de caça de presas do clã dos cães selvagens. Vamos lá! Este avistamento foi de partir o coração... Foi capturado na reserva de caça de mala-mala. Uma batalha feroz entre os cães selvagens e um corajoso Cefo Vermelho. O Cefo Vermelho lutou arduamente para proteger sua vida. Mas, hoje, foi um dia muito ruim para ele. Ele não pôde vencer a batalha do destino que lhe foi designado. Um único gnú contra uma matilha de cães selvagens. Que injusto! Ele usa seus chifres fortes para afastar os cães selvagens... Que atacam bem na frente dele. Mas, ele é imponente e pode tentar morder o para trás. É incrível! O gnú não desiste. A presa é infeliz, luta com o predador brutal... Até seu último momento de vida. O Impala estava se aproximando da margem para descansar. Mas, os cães selvagens logo apareceram e o pegaram. Eles agem com força. Minutos depois, o Impala foi brutalmente despedaçado. Na natureza, os fortes são os sobreviventes. Os fracos precisam aprender a se proteger dos perigos ao seu redor. O bebê Oryx morreu em agonia por causa de sua fraqueza. Os cães selvagens correram e o rasgaram ferozmente. Nem todas as caçadas dos cães selvagens são bem sucedidas. O cervo está fugindo da perseguição dos cães selvagens. Seus saltos são impressionantes. Se houver uma competição de saltos em distância para os animais selvagens, eu acho que ele é o campeão. Você concorda comigo? O lindo Kudu foi pego na mira dos cães selvagens. Eles pulam na água e se aproximam da sua presa. Esta será uma caçada extremamente difícil para eles. O Kudu não é facilmente intimidado. Está pronto para lançar chutes poderosos que afastam os cães selvagens que tendem a se aproximar dele. Por alguns momentos, tornou os predadores miseráveis. Finalmente, derrotou com sucesso os predadores agressivos. No Londolose Game Reserve, a matilha de cães selvagens queria pegar uma zebra para seu almoço. Isso não é muito fácil. As zebras não têm medo de nada. Eles lutam com confiança contra predadores perigosos. Isso é loucura. A cena termina com os cães vadios sendo perseguidos pela zebra. Eles falharam. Completamente. Conseguiu sozinho contra uma matilha de cães selvagens. Ele é muito ágil. O javali tomou uma sábia decisão. Ele escolheu uma área baixa, criando abrigo e fortaleza. A matilha de cães selvagens, após um momento de hesitação, decidiu desistir de sua presa. O javali agora está seguro. Uma cena violenta aconteceu em um poço próximo ao motel. Uma matilha de cães selvagens cerca o jovem javali. Eles então rapidamente se aproximam de sua presa e puxam para fora da água. O javali gritou e quis fugir, mas não conseguiu. Foi um dia ruim para ele. Você pode sentir a terrível dor deste javali? Cães selvagens rasgam carcaças e comem suas presas bem no local, de maneira semelhante às hienas. Eles devem tentar comer o máximo possível antes que outro predador apareça. Cães selvagens têm uma das mordidas mais poderosas do que qualquer mamífero carnívoro. Eles ficam ainda mais frenéticos quando caçam em bandos. Veja como eles atacam e comem o javali. É bárbaro. Cães selvagens procuram a toca do javali. Eles sondam para ver se há alguma presa lá dentro. Um javali em seu caminho, de volta, tornou-se alvo de um predador. Que surpresa! Em poucos minutos, o javali virou a maré, tornando-se o proativo para atacar o inimigo. No final, porém, não conseguiu derrotar o predador. Os predadores frequentemente entram em conflitos uns contra os outros por causa das fontes de alimento. Cães selvagens não são exceção. Eles aproveitarão todas as oportunidades para obter uma boa refeição de outros predadores. Cães selvagens roubam comida. No meio de uma terra selvagem, duas hienas estão competindo para rasgar suas presas. A deliciosa isca atraiu a atenção dos cães selvagens próximos. Eles começaram a vir e se juntar à batalha por comida. Eles usaram a tática de cercar as duas hienas e então começaram a atacar. As hienas desfrutaram nervosamente da refeição. Outra hiena logo apareceu e juntou-se à refeição da família. Infelizmente, tornou-se alvo de cães selvagens. Estava encurralado e cães selvagens continuavam entrando e mordendo. A hiena foi ferida e não se importava mais com sua presa. Os cães selvagens finalmente conseguiram pegar o resto da comida. A cena de Pylonsberg vai deixar você maravilhado. Duas cheitas estão protegendo sua presa de cães selvagens. O poder dos cães selvagens provocando as cheitas e os ruídos que eles fazem eram muito avassaladores e assustadores. Você notou como as cheitas ficaram chateadas e ansiosas? A guerra alimentar entre cães selvagens e guepardos continua. Três cheitas encostadas umas nas outras estão discutindo estratégia. Uma ativamente correu para atacar. E no final, todas as três fugiram, deixando a comida para os cães selvagens. Me conta, qual momento mais te impressionou? A natureza selvagem é repleta de mistérios e surpresas. O chavalis se aproximou, confiantemente, dos predadores. Ele até provocou um cão selvagem à sua frente, com um golpe leve na cabeça. Este cão selvagem também é muito astuto. Ele se deitou, fingindo medo, e de repente atacou o javali. Qual será o desfecho para este javali? Vamos ver no próximo momento. O javali conseguiu lidar sozinho contra uma matilha de cães selvagens. Ele é muito esperto e ágil. O javali tomou uma decisão sábia. Escolheu uma área baixa, criando assim abrigo e fortaleza. A matilha de cães selvagens, depois de um momento de hesitação, decidiu desistir da presa. O javali, então, estava seguro. Será que as coisas boas se repetirão com os javalis no confronto com cães selvagens? Vamos continuar assistindo para saber. Esse javali pensou que poderia tomar um banho relaxante no lago da pousada. Mas, me parece que não. Os cães selvagens cercaram o jovem javali. O pequeno animal tenta lutar contra o predador. Rápido! O predador agarrou e o puxou para fora da água. O javali soltou gritos de dor. E é muito lamentável. Você consegue sentir a terrível dor deste javali? Os cães selvagens rasgam as carcastas e comem suas presas ali mesmo, no local, de forma semelhante às hienas. Eles devem tentar comer o máximo possível antes que outro predador apareça. Os cães selvagens têm uma das mordidas mais poderosas de qualquer mamífero carnívoro. Eles se tornam ainda mais frenéticos quando caçam em uma chilha. Olhem como atacam e comem o javali. É bárbaro! O que acontece quando os cães selvagens detectam uma toca de javali? A resposta estará no próximo momento. Os cães selvagens procuram a toca do javali. Eles sondam para ver se há alguma presa dentro. Um javali a caminho, de volta, se tornou o alvo de um predador. Que surpresa! Em poucos minutos, o javali mudou o rumo da situação inteira. Tornando-se o atacante ativo para atacar o inimigo. No final, no entanto, não conseguiu derrotar o predador. Infelizmente. Assista agora como um javali sai mancando de sua toca para enfrentar os cães selvagens frente a frente. No último avistamento da vida selvagem no Parque Nacional Kruger. O javali estava alerta o suficiente para perceber que precisava correr para salvar sua vida. Uma cena muito violenta quando os cães selvagens correm um javali vivo. A pobre presa não encontrou esperança de sobrevivência. Portanto, só pôde gritar em desespero. Um javali astuto usa estratégias de sobrevivência animal contra um bando de cães selvagens para se manter vivo na natureza. Ele tem que se manter firme, pois se ele correr dos cães selvagens, com certeza eles o atacarão. Ele também tem que garantir que eles não fiquem atrás dele, pois uma vez que o cercam, ele está em apuros. Uma grande coisa aconteceu. As zebras apareceram por acidente e deram ao javali uma chance para escapar. É emocionante testemunhar a perseguição feroz entre predadores perigosos e um kudu rápido. No entanto, a velocidade dos predadores é indiscutível. Eles combinam uma bela estratégia de caça para derrubar sua presa. Logo após, foi realizada a cerimônia de abertura para celebrar a grande conquista na caça. As habilidades de caça dos cães selvagens... São impressionantes! Veja como os predadores determinados... Cavam para retirar um javali de sua toca. Eles trabalham arduamente e se unem para realizar este trabalho. No final, uma boa refeição é a recompensa após muito trabalho duro. Não se apresse ao sair. As viagens de caça espetaculares dos cães selvagens ainda estão por aqui. Não importa o tamanho ou a força da presa... Ela deve cair diante do poder de um bando de cães selvagens. Foi incrível ver os predadores matando lentamente uma fêmea grávida de Gnus. Olá pessoal, bem-vindo ao Jornada Celso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Qual foi o momento mais legal? Escreva na seção de comentários abaixo. Todas as suas contribuições são bem-vindas. E agora clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis. E clique aqui para se inscrever em nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.